Todos esperam muito do artilheiro, o craque Neo no atual momento é artilheiro da Libertadores com 8 gols marcados e também do Brasileirão onde ele tem 14, realmente a nossa melhor temporada individual da carreira estamos indo para a reta final dessa e vocês sabem que na próxima a gente chega no Mengão Calendário temos o Peixe na 30ª rodada, teremos o Palmeiras, depois na sequência o América e aí sim Internacional pela Libertas semifinais será que a gente consegue o feito histórico de chegar a uma decisão de Libertadores com um time tão modesto como o Amazonas? E não é só isso né, quem está assistindo os últimos episódios viu que a gente deslanchou de tanto jogar bem e conquistar a Copa do Mundo, ele finalmente começou a evoluir, realmente subiu o overall a gente até outro dia estava com 77, agora já alcançamos os 81 e o gráfico subiu moleque ainda estamos também no treinamento de chute de longe, faltando 26 dias E com o Rei Pelé ali no estádio, no túnel de acesso da Vila Belmiro, o mais completo patch que você já pode ver na tua vida ele é 100% atualizado e quem adquirir nesse exato momento que eu estou gravando tem acesso às próximas atualizações simplesmente na faixa, de graça cara Então confere aí no link da descrição, além dessa opção do Google's patch que é exclusivo para PC no PES 2021 tem opções também para console do Option File, melhor e mais atualizado do mercado PES 2017 também tem patch, 2003 a mesma coisa, tudo PES mais patch e realmente completar a sua EA FC 24 e FIFA 23 tamo junto rapaziada, vem naquela voadora marotinha, aquela básica para cima, estilo os golaços do Krakenel no like ajuda muito sinceramente, galera está chegando junta no like e quando mais like tiver véi mais episódios do moleque vai ter nesse canal e me siga lá no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado aqui no Youtube dos próximos vídeos aí tem jogada do Santos, já vem trocando passes ajeitou o maluco ali para tentar bater, cara ele deu um, mano ele deu um soco no jogador do Amazonas e o juiz não viu isso, ó mandou o lance seguir e marcou escanteio jogada do Peixe torcida ali empurrando os caras, hein toque para o meio, ajeitou, limpou de novo agora aguarda, né tiveram várias chances e meteram uma zero tô passando, vem recebendo o garoto é hora de ir para cima, vem para o fight preparou, ajeitou, limpou, bonito soltou, a bomba aí o João Paulo manda para escanteio tentei buscar o contrapé dele, né ao invés de bater aberto ali, a gente bateu fechado só que aí o goleiro é experiente moleque Nel o terror das cobranças de escanteio levantou mais uma defesa do Peixe, afasta volta de novo, vamos encostar, irmão vem bola, vem bola vai estar sozinho só rola nossa interceptamos o passe valeu ali a vontade moleque pede lá de frente vamos lá só chama caiu igual um bobo, né não foi nada Santos, Santos no contra-ataque vai pintar o segundo gol bateu lá no cantinho nossa, o time caiu de rendimento esse é o Krakenel na batida vamos lá, meu garoto levantamento no travessão no rebote o terror das cobranças de escanteio ele é letal ele é fatal ele é mortal o Krakenel voltamos para o jogo e estamos mais do que vivo vem o garoto ajeitou essa fintou tirou o cara da marcação meteu bola poderia ter rolado em que eu ia emendar mas ia chutar com força e o time vem aí no segundo tempo moleque Nel disparou pediu lançamento dominou na braba bateu bonito mão de alface gol do Amazonas dele sempre eternamente dele o artilheiro do brasileiro décimo quinto de Krakenel e vamos em busca de uma virada histórica hein rapaziada tá 2x2 por enquanto moleque Nel aparece aqui no meio ó de elemento hein só pra tentar uma surpresinha pro adversário já tocou ela na braba já passou ali lá aí não né velho Flamengo tomou 3 do Palmeiras hein o Bahia venceu então agora mano abriram 5 e a gente caiu pra terceiro o Galo nos passou vamos lá então hein encarando o Palmeiras pra ainda ter possibilidade de título a gente não pode perder um ponto sequer nesse jogo vamos lá vamos lá artilheiro moleque Nel vem pra cima afintou ajeitou bateu no rebote pressiona meu filho chega no zagueiro recebe o garoto vem disparando vamos trazer essa na braba já meteu o tapa ali o garoto passou vamos pro chute cruzado e venenoso o cara ali reclamou né queria essa bola na área mas ele tava marcado eu peguei e bati mesmo ó se liga tava difícil de tocar pra ele bola pro moleque pra que Nel ajeitou tocou vem tabelinha marota dá pra chutar hein mano marcação veio e levantou moleque não bate não espera mas é muito idiota porque não esperou pra gente bater pro gol seu seu mula moleque Nel passando hein irmão só mete essa marcha vamos pra dentro vai garoto canetaça do moleque Nel lindo lance tocou pro meio ela não passa metemos uma caneta ali o cara veio igual um doido aí o moleque domina vai pra cima deles moleque Nel ajeitou pintou bonito bateu golaço que golaço é gol do Amazonas ele moleque Nel pelo amor dos meus filhinhos olha o golaço que ele meteu limpou ali no elástico e bateu no ângulo o nosso chute tá muito maneiro mas tá muito maneiro vai moleque Nel vamos garoto vamos garoto tem opção ali meteu parcela não chega é desviada pode acabar já deu tempo ah mano acaba essa bagaça ah que juiz ladrão tava ali já com os 47 no meio ele não para ele não acabou o jogo ele deu mais um lance a gente tenta aqui proteger vai eu tô pulando só pra se o cara for chutar a gente vai travar mas segue ainda com o Palmeiras e nada do juiz terminar o jogo vem cruzamento moleque Nel raçudo demais garantimos mais uma vitória um golaço do nosso garoto secando a galera hein secando Flamengo venceu excelente é o nosso novo time a gente tem que torcer pra eles irem aí pra liberta e o Bahia tropeça em São Januário um empatezinho deles a gente diminui pra dois pontos mas o Galo venceu e a gente segue atrás do Galo moleque Nel descansou e contra o América a gente empatou lá na Independência por um a um e o Bahia venceu o Flamengo um a zero velho Flamengo cai pra quinto o Bahia segue cinco o Galo perdeu a gente empata com eles e a parada hein mano a parada é essa primeiro jogo das semifinais moleque Nel sendo poupado aí no brasileiro justamente por isso né pra gente chegar aqui 100% fisicamente e vamos lá pro primeiro jogo é decisão rapaziada moleque Nel já dominando tentando abrir espaço conseguiu passar não sei como mas conseguiu meteu essa bola linda linda fenomenal só faltou devolver hein certo vamos 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 cara tô solitário moleque Nel dominando ajeitando pintando escapou caprichou meteu uma cavadinha na grande área não foi pra ninguém mas sobra Amazonas com a posse moleque Nel ajeitou soltou foguete é aquele chutaço de longe vai meu garoto bora mano mete marcha tem marcação os caras tão chegando moleque Nel já toca ali o lateral vem carregando o moleque passou pediu ela na linha de fundo vamos no capricho vem moleque Nel ajeita vai pra cima deles moleque vai pra cima deles garoto cavou essa na medida no travessão a bola explode no travessão do Inter segue o Amazonas pressionando daquele jeito moleque Nel chamou tabelinha rolou pro pai na direita mesmo bate no cantinho vai buscar o danado do goleiro pelo amor de Deus vamos moleque vamos caprichar garoto Nel vem bola venenosa meia altura tiraram ali de voleio voltou com o Amazonas garoto sozinho solitário vamos na pegada vamos na pegada cortou seco na linha de fundo passou levantou vai pintar rende é gol do Amazonas mais um passe pra gol do garoto aí eu cortei pra lá pra cá o zagueiro vacilou né porque normalmente uma bola dessa de dividida sempre o atacante leva a pior mas a gente deu sorte e ganhou o jogo tá tendo confusão e tem uma falta perigosa vai ter cruzamento aí na área vamos ver colher da parada Paulo Vitor levantou olha o goleiro saiu estranho conseguiu tirar mas tá com o Inter ainda moleque Nel ele vem ele desarma vamos puxar o bonde é contra ataque pro Amazonas bora que bora tem lançamento ali pode ser o lance moleque Nel cansado tá difícil de correr tá meio agarrado só olha só olha o goleiro defendeu e o Inter vem atacando dois contra três zagueiros do Amazonas mas os caras não chegam os caras só foram recuando moleque Nel só bora garoto só bora molecão ajeita essa tocou o pai passou vai pintar o gol ai três marcando vai moleque cruzamento passa no tapinha do goleiro ai esse segundo gol acaba a partida a gente consegue um a zero suado na assistência do moleque Nel e vamos lá pro Beira Rio podendo empatar o jogo pra chegar a grande decisão da Libertadores e não tem outra mano trigésima terceira rodada a gente vai ter que jogar o próximo jogo já é o jogo da volta da Libertadores mas essa é a final antecipada do brasileiro é contra o Bahia o jogo líder do campeonato e ai o Bahia mete um a zero mano final antecipada tá ficando antecipada mesmo tomamos um a zero velho com esse resultado ai praticamente pode abandonar a gente vai perder as chances de título o moleque Nel leva vantagem ali foi puxado uma duas vezes até que o juiz resolveu a juíza resolveu dar essa falta olha só a gente pintou ali já tomou um tapa na orelha pra ficar esperto moleque Nel na cobrança cara será que dá pra arriscar que se dane que se dane moleque Nel bateu explodiu no Biel e ganhamos escanteio pelo menos vamos lá garoto capricha naquela fatiada maneira cruzamento eu tô batendo muito baixo agora mas sobrou com a gente de novo moleque Nel ajeitou pra direita tentou o passe caraca volta de novo moleque segue aqui na esquerda limpando tentando passar briga por ela ganha já pede já vai esperando tocou na frente boa bola vai meu garoto vai meu garoto bora time bora o lançamento é maneiro bate pro gol bateu travado com o zagueiro vamos lá time cruzamento fechado olha o zagueirão do Bahia voltou craquinha tentou vai dar pênalti tem que ser pênalti mano ele tá dando falta de ataque cara ele deu falta de ataque do craquenel mano a gente veio pra bater eu não parei sola pro cara não juizão pelo amor de deus dentro rapaziada tá dentro saídinha curtinha nem deu pra gente participar do lance mas olha só recebeu saiu de frente pro goleiro do Bahia não pegar vamos em busca da virada o empate é menor do que é melhor é obviamente né mas é só a vitória né pra sonhar com o título só a vitória vamos time vamos vai 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 passou protege craquenel ajeitou falta cavamo hein mano uma boa o sassá tá de sacanagem o sassá não quer que a gente faz gol de falta mas bateu craquenel vamos lá moleque vamos pro jogo acredita temos que fazer aquele cruzamento que só o craquenel sabe vai meu garoto vai meu garoto vai meu garoto é desse que eu tô falando mas o sassá perde a chance finaliza pra fora tem mais um lance 40 minutos o amazonas ainda tá vivo o craquenel pediu ela bateu o que que ele tá marcando cara ele deu ele deu impedimento do sassá mano mas fui eu que finalizei a juíza é horrorosa e o árbitro bandeirinha é muito mais vamos 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 ter mais uma chance vamos ter mais uma chance só capricha o pai tá na área o pai tá na área pediu essa errou o cruzamento ele errou velho ave maria e o juiz apita fim de papo craquenel recebeu ainda a braçadeira de capitão no finalzinho era o jogo que a gente deveria vencer mas a verdade que o time caiu realmente de rendimento aí nas últimas partidas os jogos que o craquenel não jogou o time não venceu os que a gente jogou também teve alguns empates flamengo empata com o fluminense cara difícil hein flamengo segue em quinto o Bahia agora abriu 5 pontos da gente 3 do galo vamos ficando por aqui rapaziada próximo jogo é a decisão da Libertadores tudo ou nada para a gente tentar a final será que a gente chega tamo junto sempre esse é o Google's Pet o melhor e mais imersivo pet já feito para PES 2021 inúmeras coisas a gente já fez alguns vídeos mostrando os detalhes mas velho é sinceramente absurdo não tem como mostrar todos os detalhes desse pet lembrando que também tem um option file aí na descrição tem pet para PES 2017 2013 EA FC 24 FIFA 23 confiram a descrição do vídeo tamo junto é nóis e até mais